Nós estamos aqui em Belo Horizonte, na Praça Floriano Peixoto, aqui desse lado da Avenida do Contorno, e a BH Trans já passou aqui umas seis vezes, esperou por mais de uma hora, infelizmente o cidadão está tendo o carro dele ali rebocado, porque está estacionado no local errado, aí a BH Trans, proibido estacionar, mas o cara estacionou o carro ali, não foi falta esperar não, foi mais de uma hora de espera, só que eu vi, mas... O dono do carro não apareceu, estão levando ele embora Tem que filmar o sentido da vida de lá pra cá, pegando a placa que é o proibido Não, eu peguei a placa ali também, fica melhor né? Beleza Aqui gente ó, tem que obedecer a lei de trânsito, eu sou testemunha de que a BH Trans ficou aqui por mais de uma hora, esperando o proprietário do carro aparecer e tirar o carro da via, como não tirou, a BH Trans chamou o reboque, tá aí o pessoal, BH Trans executando o trabalho dela, e a placa aí ó, proibido estacionar Também a gente há de convir que o cidadão exagerou né? Olha aqui, dali pra lá pode estacionar, aqui não tem nenhum carro, só ele chega e põe o carro aí, aí não tem jeito, vai embora mesmo É isso aí, o carro travado eles tem um sistema de... levanta o carro, coloca ele sob rodinhas e leva a si mesmo Vamos ver aqui como é que eles puxam o carro lá ó, aí, eles erguem o carro no macaco, coloca essas pequenas travinhas nele e puxa ele a força É... o cidadão chegar e vai dizer, roubaram meu carro Será que ele é o proprietário? Bom, se for pelo menos ele vai ficar perdido né? Se for pelo menos ele vai ficar perdido Facilitou demais né? Bom, é isso aí Eu acho que ele vai ficar perdido né? Não vai ficar perdido né? Então Legenda por Sônia Ruberti